Bom, eu quero deixar claro uma coisa. Ontem eu falei aqui na República do Morici, até uma brincadeirinha pela primavera que chegou hoje, Joyce. A gente tá com uma briga agora, que é quem é o chefe de quadrilha ou não. Porque o estatuto da delação premiada prevê que os chefes de quadrilha não podem fazer delação premiada. O Joesley Batista estava posando de santo até que ele não entregou as provas dele. Vocês viram que, numa entrevista ao Correio Brasiliense, de ontem, o Janot já chamou ele de bandido. Nós temos uma briga hoje, gente, no status quo, no poder que quer se manter enquanto está, pra um poder acusar o outro de quem é o chefe de quadrilha. Isso não passa, isso é muito diferente da... Eu tô falando do íntimo em que as decisões são tomadas, o íntimo do poder. Não tem nada a ver com as declarações oficiais que você vê pro Uraí. Então, o que tá se desenhando, tô pensando pra daqui um ano, é... Isso é muito importante pra você ter como martelo na sua vida, diariamente, estocando, dando estocadas, que é o seguinte. Quem estará acusando quem de chefe de quadrilha? Porque é a partir disso que vai se depurar o sistema político pra se configurar algo em 2018. Então, não se deixe levar por essas declarações cheias de bonomia e de mansuetude e de calma e de posturas principescas sobre o Brasil, porque isso é apenas o verniz civilizatório que aparece pro populacho consumir como se tudo estivesse bem. No íntimo do poder em que as decisões estão sendo tomadas, há uma litigância, uma briga ferrada pra ver quem vai acusar quem de chefe de quadrilha. E isso vai determinar todo o quadro eleitoral de 2018. Não se deixe enganar.